A influência aviária de alta patogenicidade é uma doença viral de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal. Altamente contagiosa, ela afeta várias espécies de aves domésticas e silvestres. A doença é considerada exótica no Brasil, ou seja, nunca foi detectada no território nacional. Desde outubro de 2022, países vizinhos do Brasil têm reportado surtos de influência aviária em aves domésticas e silvestres. O Ministério da Agricultura e Pecuária e os Serviços Veterinários Federal e dos Estados estão em constante alerta. As ações de vigilância foram intensificadas pelo Serviço Veterinário Oficial e pelos órgãos ambientais e as recomendações sobre as medidas de biosseguridade nas granjas foram reforçadas pelos produtores. Lembre-se, a notificação de casos suspeitos deve ser imediata. A doença pode ser transmitida às aves de produção pelo contato com aves migratórias, especialmente as aquáticas portadoras do vírus. O contato direto com secreções de aves infectadas, especialmente fezes e secreções respiratórias, são formas de contágio da doença, que ainda pode ser transmitida pela água contaminada ou carcaça de animais mortos. Mas atenção! A influência aviária não é transmitida pela carne de aves e nem pelo consumo de ovos. Caso identifique aves silvestres ou domésticas doentes ou alta mortalidade desses animais, informe a unidade veterinária mais próxima. Somos responsáveis pela saúde de todos. Contamos com você! Ministério da Agricultura e Pecuária. Governo Federal. União e Reconstrução.